7. O motor da APAEira 69 para mais um vídeo e hoje onde é que estamos amigo, estamos a bordo aqui da CB650R Eclatih, ok? Estou habituado a passar mudanças manualmente como a pessoa estranha. Este sistema ecológico requer adaptação, quem tiver como eu, por exemplo o meu caso, eu estou habituado a meter mudanças, não quer dizer que não as meta, mas não preciso de embreagem porque isto é um sistema que é exclusivo e pioneiro da parte da Honda, e mais ninguém tem este sistema que é mesmo assim, a moto realmente arranca em segundo e eu pensava que isto era em primeira, e o vendedor estava-me ali a dizer, arranca em segundo e não arranca em primeira, porque senão tem o arranque mais acentuado. Não, mas por acaso estou suspendido. Como todos já sabemos para isto, mecanicamente mantém a mesma coisa, levou um freestyle como sabemos da parte do farol, farol em LED, toda em LED, continua igual com o seu freestyle. depois temos aqui o cursorzinho para navegar e tudo conforme temos, eu não vou falar muito a respeito disso porque eu tenho um vídeo a respeito disso, não é? Tenho um vídeo portanto da CB, da CB não, da NX500, e então como tenho este vídeo eu acho que é a excusa estar aqui a perder, vocês estarem aqui a coisar, ao final ao cabo vão ver o vídeo também da NX, também que é muito interessante e sinceramente acho que recomendo este vídeo, porque, pá, ao final ao cabo é sempre uma benéfica, ao final ao cabo já ia haver aqui um azar, estes tipos eles parecem que andam em competição, e até eu fazer isto também, não havia de fazer mas pronto, mas está feito. Aqui o caso daqui do pisca fica mais abaixo, buzina, pois estamos aqui com o control de tração, o atalho direto e o cursor que é para navegar ali no menu. Pois o resto é aquilo que a gente sabe, do outro lado tem o start, 4 piscas e pronto, e basicamente é isso, e corte corrente. Pá, muito simples, muito prático, acho que isto... Pá, hoje estou a fazer aqui um circuito diferente, já vamos já testar aqui a suspensão da CB, pá, eu acho que está muito fixe, já se sabe, é uma showa, como todos já sabemos, SFPP, acho que é isso, tem ali, showa, depois eu conto tudo nas specs, vou-vos dizer, mais em promenor, não é? Pessoal, acho que é uma moto, pá, que ao final ao cabo continua com o mesmo mais moderno e é que a CB ao final ao cabo nos habituou, pá, eu acho que isto... está aqui uma moto, pá, que ao final ao cabo com... agora com este acrescento do eclutch, o eclutch, o que é que é? meio urbano, a gente, pá, não precisa de ir à embreagem, eu estou-me a habituar, estou-me a habituar, tenho que me habituar, não posso ir, se calhar depois, pá, posso até desligar, tem aqui o... sistema do eclutch também pode, pá, para mim, olha, é bom que eu panho a mãozinha esquerda, até... noto que não preciso de me estar a chatear muito. Muito bem, vamos encostar... Complicado isto, complicado mesmo... Muito bem, já estamos outra vez meus amigos, estamos aqui com a CB 650R eclutch, pá, estamos aqui... estou a testá-la, eu estou a ver por um sítio diferente, pá, ela é em maniobralidade, pá, 205kg, pá, isto é uma moto que está a top... como já vos tinha falado, continua com o sistema de luz LED, lá vou com o pisca ligado... Ah pá, depois temos aqui, no caso do painel, já vos falei, que é um painel, que segue a mesma linha da NX500, como já vos tinha falado, pá, isto está, vai estar aqui muito fixe, esta moto continua com o mesmo motor, que a gente sabe, 649 de 95cv, pá, já continua com aqueles raçudos 95cv, pá, que tem uma resposta muito rápida, mas a gente sabe, ó, vemos aqui, ó, e está eles, ó, uh... está eles, eu continuo com o mesmo tico, pá, mas, volta e meia, eu tenho que ir à... não vou à embreagem, mas, pá, é mesmo, tenho que mesmo adaptar-me a isto, pá, a minha coisa é ir à embreagem, mas isto é tudo uma questão de hábito, pá, um gajo habitua-se depois de um quer a outra, é a mesma verdade. Então, pá, é vocacionada para quê? É meio cidadino, dá para fazer assim umas autostradas, apesar de não ter protecção aerodinâmica, mas dá, autostradas, nacionais, acho que é um dos sítios, pá, aquela, pela ciclística que ela tem o quadro em diamante, pá, que mantém e puseram na nova Hornet, apesar de dizerem que esta seria a sucessora da Hornet, não é, mas ela vai vir novamente para o próximo ano, se vocês quiserem, com 150 cv, aí para fazer jus àquilo do nome que ela tem, Hornet, aí não vai haver ninguém cá que venha cá com histórias da carocha, aí, 150 cv, acho que vai bater aí de frente com muito boa gente, não é, mas estamos a falar aqui na CB, na CB, pá, acho que média cilindrada, pá, é uma moto que está aqui ainda para dar e vender, pá, é uma moto que peso, potência e tudo, e preço, pá, tá fixe, e ela arranca quase em qualquer mudança, pá, que é bom, a gente faz uma, uma travagem mais brusca, não é, e ela vai ao fim ao cabo, vai, ah, ah, portanto, nutrir as nossas necessidades, que é mesmo assim, e agora vamos aqui para um habitat, que é muito bom para aqui, para esta motinha, aqui isto, pá, isto é uma moto que, pá, isto, rolamos para isto, ó, e ela vai, ah, ela vai, ah, ela vai, ah, mas meninos, é para isto, olha para isto, ó, ela vai, ela não tem problema nenhum, ó, é uma moto, pá, que vê-se bem, ó, travagem, afunda muito bem, ó, isto, o cheirinho, ó, ela, ela, é uma maravilha, este duplo disco, não há dúvida que isto a travar, pá, não há pai, bombas de 5, 4 canais à frente, pá, está excelente, isto, não há dúvida, ela morde ali, e não sai mais aquilo, é morde ali, agarra ali o bolso, e ninguém atira, é assim mesmo, isto, pá, está a top, isto, acho que, vamos a ver, ó, e ela, em resposta, ó, isto tem uma resposta, é que é uma coisa doida, meus meninos, isto aqui, pá, não há dúvida que, e ela assegura-se muito bem, como a gente vê aqui, ela, pá, eu, 4 cilindros, 4 temos, pá, eu acho que está tudo dito, eu vou dizer as specs, mas, vai ser uma coisa muito rápida, porque a maior parte das specs, todos nós já sabemos, porque é igual, a bem dizer, igual à antiga moto, não é, digamos, sim, sim, ela sai aqui, ó, ela tem, pá, vê-se que tem uma resposta muito boa, não há dúvida que isto, pá, ela sai muito bem, essa moto, pá, não há dúvida que é muito rápida a sair, depois ouvimos este motor, uuuuuh, vemos aquela ronca, e a gente fica todo maluco, isto não há dúvida que, ó pá, estas motas, eu, para mim, ó pá, eu gosto, eu sou suspeito que eu tenho uma moto de 4 cilindros, ó pá, e a gente ouve isto, e começa mesmo a bater mal, começa porque isto, ó pá, é uma moto que puxa a mão para a gente, dá-lhe, dá-lhe aqui, com a mão direita forte e feio, depois ainda por cima não é preciso ir à embreagem, a gente tem aqui, é muito mais rápida a reagir, vem, ela reage aqui muito rápido, mesmo muito rápido, como vocês veem. Ora, pois é pessoal, cá estamos, aqui com a 650 ecoletos, portanto, temos aqui o motor, portanto, com a, portanto, 600, 649 centímetros cúbicos, com 95 cavalos, às 1200 rotações por minuto, com um binário, de 63 Nm, às 9500 RPM, temos um motor de 4 tempos, 4 cilindros em linha, 16 bubbles de OHC, com arrefecimento e líquido, como vemos ali, o nosso querido radiador aqui acima, ok. Temos um depósito, aqui, um depósito generoso de 15.4 litros, com um consumo anunciado de 4.9 litros, consumo médio, não é? Portanto, a altura do assento ao sol, temos 810 milímetros, aqui, não é? 810 milímetros, não é? Temos uma caixa de 6 velocidades, com um sistema de ecoletos, como vemos aqui deste lado. Temos aqui o sistema de ecoletos, ok, no sistema da onda, ao qual veio revolucionar, não só este modelo, como outros, que vão vir, não é? Temos aqui, também, cá frente, portanto, temos aqui, bombas de e-5, com 4 pistões, duplo de polistos, a 310 milímetros, com um panel de 120, 70 R17, ok. E atrás, temos o 180, 55, 17, ok. Estes pneus, são pneus de 1 up, não é? Temos aqui atrás, portanto, o disco, de 240 milímetros, com bombas de 1 pistão. Aqui, o caso aqui, da traseira, a suspensão, temos o monoshoque, ali, como vemos ali, portanto, com 10 ajustes de pré-carga, não é? com um peso, de 205.8 kg, a versão, portanto, esta versão, que é a versão Eclats, tem o peso do sistema Eclats, sem o, portanto, sem o, o sistema Eclats, acho que é menos 3 kg, salvo, ok. 202 kg. Depois, estamos aqui, suspensão Showa, SFBP, temos aqui, esta suspensão, generosa, não é? Podemos que já é da versão anterior, não é? mas está aqui, e eles, ao fim ao cabo, não alteraram aquilo que é bom, não é nesta malta. Temos aqui, o caso, aqui, do, do, do ecrã, do display, pá, como vemos, faz aqui a apresentaçãozinha, é um ecrã novo, em relação ao anterior, é diferente, já sabemos, ah, pronto, tem tudo lá pá, tem conexão da road, onda road sync, como já sabemos, é super intuitivo, através deste cursor, a gente, navega através daqui, como nós vimos, pá, ela, consegue saber-se o total, trip B, trip A, pá, este aqui é os litros, pois o meu aumento que deve faltar, 45 km, eu já vou obedecer, depois, passando aqui para este lado, já sabemos, eu já de outra vez estive aqui a fazer, é por isso que eu estou a dizer, tinha data, data, depois temos aqui, conta rotações neutra, temos aqui o, portanto, o aviso em que se está com o descanso, depois aqui neste setting, aqui deste lado, a gente vai navegar, através do, do Alvaraz e tudo, pá, temos aqui muitas, muitas specs, que a gente depois, eu tenho, isso completo, na, NX500, que vocês veem lá, mais completo, nesse aspecto, e, opa, basicamente, é o resto, é o que a gente sabe, temos aqui a regulação de 6, 6 posições, aqui do travão, aqui não temos, porque, anterior, tinha a regulação também, salvo erro, tinha a regulação, porque era muito, pronto, com este sistema, acho que não vai ser preciso, a gente ir ali a, portanto, a embreagem, que eles fizeram usar, propositadamente, por causa disso, não tem ali, a regulação de embreagem, de resto, aqui neste lado, pronto, temos aqui o passe, temos aqui o control de tração, o cursor que é para navegar, bolusinha, piscas, 4 piscas, o botão de start, e corte corrente, está tudo explicado, ok pessoal, pronto, basicamente é isto, acho que, pronto, agora falta falar, no preço, o preço, a Honda, mais ou menos, os 9400 euros, a versão de ecletos, e a versão, que não é ecletos, a versão normal, não é eleição, as cores, cores, temos aqui, esta aqui, que é o preto mato, de sabor, deixa-me só, verificar, as cores, podemos dizer, que tem 4 cores, preto, cinzento, preto, cinza, verde, e vermelho, tem também, a opcional, de tomada de 12V, também, quem quiser, e, a iluminação, full LED, podemos também, ver aqui, a iluminação, como vocês veem, o tal, que a gente falou, vemos este ecrano, parece quase, em gota, parece em gota, mesmo uma gota, a cair, de resto, mantém igual, as entradas, também, ligeiramente diferentes, com um grafismo, ali, diferente, que a gente está a ver, mesmo aqui, a parte traseira, também, ficam mais abicada, em relação ao anterior, mais, mais abicada, pronto, até, fica um bocado, parecida, com o caso da ORNET, e, temos aqui, o sistema eclutch, que, é uma das coisas, mais sempre, sobressair, aqui, mesmo até, não se apernam ali, não é que, vamos estirvar, mas, é uma questão de, adaptar, ok, e, basicamente é isso, ok, pessoal, vamos lá, dar, as conclusões finais, eu vou vos mostrar, o caso, portanto, como é que, isto funciona, está em neutro, como vocês veem ali, está o sistema eclutch, que é esta luz, aqui acesa, é sinal, que ela está ligada, não é, a gente, portanto, mete primeira, não é, portanto, como a primeira, eles disseram-me, que era um bocado bruta, eu meto segunda, para arrancar, vamos arrancar em segunda, pronto, está a segunda, agora, vamos lá, é assim, eu meto a configuração, não sei se depois, dá para, para meter, portanto, como a gente tem o hábito, meter a primeira para baixo, não sei se, isto é o acelerador eletrónico, como a gente sabe, isto é um cheirinho, ela acelera muito rápido, não é, a gente deixa de acelerar, como vocês veem, e ele, ele, responde aos nossos comandos, da mão direita, não é, portanto, eu vou devagarinho aqui, que eu não estou, é assim, estou habituado à moto, não é, mas, mas, com bem, esse sistema não, esse sistema é um bocado diferente, parece que estou a conduzir uma moto, com um sistema, automático, não é, sistema DCT, por exemplo, que nunca conduzi nenhuma, mas, se calhar para breve, irei conduzir, já agora também para fazer um comparativo, já agora, do sistema, portanto, o automático, em comparativo com este, não é, já agora, eu acho que isto é uma mistura de Quick Shift, com DCT, na minha maneira de ver, não é, mas, pronto, como está ligado à embreagem, pá, na minha mão, essa me tem tendência ali, ir ali àquele lado, pá, é aquela mão marota, pá, são terríveis, não é, mas a gente habituou-se, pá, eu acho que isto é tudo uma força de hábito, a gente vai aos bocadinhos, vai se adaptando, e, daqui a nada, a gente já nem dá fé da embreagem, quando pega numa moto com embreagem, até, já vai estranhar, não é, é mesmo assim, é, mas como vemos, pá, a moto em si, pá, está muito porreira, muito, é diferente, claro que é diferente daquilo que um gajo está habituado, não é, eu noto por mim, que é uma moto muito diferente daquilo que um gajo está habituado. Aqui para estas estradinhas, como estava-vos a dizer, pá, é uma moto que dá perfeitamente para fazer, faz muito bem estas estradas, estradas nacionais, ela, é uma moto que, é a praia dela, eu acho que a praia dela é para tudo, não é, eu pelo menos, eu numa Naked, soubes franco, eu numa Naked dá para fazer tudo, porque é uma moto, também que faz um bocadinho tudo, só não faz, é off-road, porque não está, pronto, não tem suspensões, digamos, elas agora cada vez mais as Naked, tem mais o cariz desportivo, e a gente nota muito bem nela, por exemplo, aqui uma aceleraçãozita, notamos que ela, tem aquele fulgo, que corta-nos até o fulgo, que é mesmo assim, o vemos, ela responde, muito bem, muito bem, isto aqui é, é qualquer coisa meninos, isto mesmo, notamos mesmo que ela anda, mas anda mesmo a sério, eu estava a dizer, opa, é uma moto que, a gente já sabe, os rivais que há, e que não há, é a MT-07, e a 650, acho que é, aquelas que batem mais de frente com esta moto, opa, e ao final cabo, esta moto, opa, não há muito a dizer, porque, já está tudo dito, acho que ela já deu mais que provas a este motor, como todos nós sabemos, vamos só dar aqui mais um cheirinho e tal, e eu também vou meter aqui um bocado de gota, que convém, isto não é só ao andar. Pois é, meus amigos, já está a moto abastecida, pronta para entregar aqui aos nossos amigos da Motobox, a qual, faço já o agradecimento especial, a procedência desta máquina maravilhosa, pá, que é, ao final cabo é a SEB, eu ainda ando aqui há um bocado à procura, isto como agora está um bocado mudado, com este cursor aqui, modificar um bocadinho, mas, pá, sabem que eu tenho que me adaptar isto moto para moto, é sempre diferente. Já sabem, visiting on MOTOBOX, MOTOBOX, atenção, que eu gosto mais de dizer, NORBOX, mas é tudo, é tudo dentro de família, como diz o outro, apesar de ser multi-marcas, e o outro ser, ser só Honda, a gente sabe como é que é. Ok, pessoal, já sabem, não 1400€, esta motinha, pode ser vossa, por isso, visitem o stand, na Rua de Camões, eu contudo, vou deixar aí, a morada, já sabem, como manda a sapatilha, já sabem, o meu slogan, é esse, é como manda a sapatilha, mas amigos, já sabem, eu deixei depois isso, mesmo o preço, eu já vos disse, que é esse o preço, e, já sabem, não deixem visitar, fazer o teste, que eu acho que é importante, eu fiz o teste, estou-vos a dar a minha, a minha proteção, por isso, vocês depois tenham a vossa, ok? Um grande abraço, e até ao próximo vídeo, tudo bom, fui! Tchau, tchau, tchau!